A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Ok, cut! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh A MADE! A MADE! A MADE! A MADE! Você acha que esse é o MADE? É, eu acho! A MADE! Ah! Ah, muito bom! A MADE! 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 Queira, vai agora! É! Amém! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.